Olá meus senadores, eu sou o Albatron, tá aqui o especial de Natal Na verdade, todo final do ano eu trago esse vídeo pra vocês, tá? É o vídeo do meu setup, já faço isso há dois anos Gravei de 2019 pra 2020, 2020 pra 2021 e agora 2020 pra 2022 E só pra vocês verem a diferença, olha como é que eu tava em 2020, no final de 2020 Há um ano atrás, faz um ano Eu tava assim, tipo, eu mudei bastante E muita coisa mudou, porque eu parei de ligar pra setup, então tipo meio que regrediu Mais um ano, cinco regredores de especial pra vocês, então eu não vou deixar de trazer Bora pro meu setup E aí, Feliz Natal na hora de amanhã, né? Esse vídeo sai... é, amanhã Feliz é, Feliz Natal Um bom ano de setup Setup do Albatron Meu quarto Antes de começar o setup, eu vou mostrar meu quarto que eu fiz a última vez, tá? Eu não fico sempre assim, eu não fico só com a luz azul Na verdade, eu abro a janela às vezes, tá? Não vivo assim Fica melhor ligar a janela pra vocês verem melhor, né? É, só um segundo Não, agora dá pra ver certinho Tá Minha cama Quadro Outro quadro Boné do Albatron Camisa do Albatron Até hoje eu não comprei uma câmera, tá? Até hoje Vai dar sete anos de canal e eu não tenho uma câmera Acontece Uma pergunta que vocês fazem às vezes, é verdade? Tipo, é pra vocês perguntam se eu vendo esses negócios aqui Não, não vendo Eu só tenho É pra mim Não pretendo vender algum dia Ah, talvez eu pretenda Sei lá Tipo Pá Talvez Não sei Ninguém compraria isso, né? Tipo, é só pra mim Pra eu ter assim Pá, ok Sei lá Enfim Fica aqui É isso Aqui tem um O que que tem aqui embaixo? Ah, tem cobertor TV Com Chromecast Não pega canal, só Chromecast É JBL Controles Coisas aqui Não preciso mostrar O raio Incrível Esse raio é perfeito Ele só tem essa cor É só azul, tá? E aqui Tem a estante A estante Que antes era tipo De qualquer coisa Agora é de tênis Air Max Infinity 2 Tem um Air Force Esse aqui não foi o que eu comprei Na verdade Tava guardado Daí eu achei O armário do meu pai Falei, posso? Ele falou, pode Deu pegue pra mim Né Esse aqui é um Dunk High Barroco Ele é Eu ganhei de Assim, né Tipo Calou na minha mão 200 reais Original E daí eu tive que pegar Não achei a coisa mais bonita Mas tá aí Air Force branquinho Lindo Normal Perfeito Entendeu? Meu melhor tênis Assim, lindo Air Jordan Mid Não, Hyper Royale Mid É É isso É Todos originais, tá? Daí tem as leds que eu passei aqui Que ficou várias pontinhas Não era pra ficar assim Era pra ser tipo uma Né Uma lista Mas aí ficou vários pontinhos Mas tá tudo bem Acontece E a gente passa pro setup aqui Parece que ele regrediu Se você for olhar Ele em 2020 Tava assim E agora ele tá meio que assim Então tipo Parece que Assim as peças estão melhores Mas ele não tá tão bonito Que nem antes Mas tudo bem Não ligo pra beleza Foda-se Vou mostrar as peças aqui pra vocês Algumas não mudaram Algumas mudaram Primeiro é a cadeira Que não mudou, tá? Ainda é A minha Da Daz É uma Não lembro o modelo Nossa Ele olha que bonitinho Ela é uma Ela é a melhor Eu não lembro como é que ele tava Eu não lembro como é que ele tava no final do ano passado Não sei se você tinha feito alteração já ou não Eu não lembro Juro pra vocês que eu não lembro Mas o ponto é que agora tá assim Vou mostrar as vezes com o Figs É mais fácil É mais fácil eu tirar aqui Calma Pronto Mais fácil eu tirar pra vocês verem melhormente Ele não tem LEDs, tá? Os ventiladores foi Eu que comprei Os ventiladores com LEDs Que não tem Esse aqui tem? Não Tem? Tem, tem, tem sim Eu comprei Esses ventiladores, tá? Pra ele brilhar Mas faz tempo que eu comprei Mas eu não sei da onde que é É A fonte Cara, nem ideia Eu acho que ela tem 500 watts Não sei de que marca que é Que marca que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? Ah, Império Tá escrito aqui, pô Aqui, Império Império Empire É essa aí Marca de vídeo Nunca mudei GTX 1050 Ti Padrão E roda o que eu quero fazer Meu processador é um i5 de décima Tenho a placa-mãe Eu acho que é a Asus TUF H Alguma coisa Minha memória de ação são da HyperX É 8 cada uma Então tá no caso Ai Puta que pariu Tomei um puta de um choque do caralho, velho Nossa Nossa senhora, velho Ai Eita, porra Quebrou o PC Meu Deus Não quer mais ligar Meu Deus do céu O que aconteceu aqui? Puta que pariu Tá Voltando RTR4 Oito Cada uma No total de 16 Do alguma coisa Não lembro como é que fala Não lembro como é que fala Tem um SSD de 480 E um HD de 500 gigas E é, tem mais alguma coisa pra falar disso aqui? Acho que não, né? Não que eu esteja vendo Ah, o troço aqui O CPU Não, como é que é o nome? A máquina aqui? Não, como é que é o nome? Lugar que guarda Gabinete É da Deepcool Não sei de onde Vai dar Deepcool É esse aí E eu acho que é isso Deixa eu guardar agora Sem quebrar Nossa Deu merda ali Deixei o PC Depois de quebrar ele aqui Meu Deus do céu O que eu fiz? Perfeito Nada de errado Eu acho que é isso Esse foi o vídeo Especial de Natal Espero que vocês tenham gostado É, eu sei que tipo Regrediu parece Mas tá tudo bem, né? Tipo, acontece Eu parei de me importar bastante Com tecnologia esse ano Dei prioridade pra outras coisas Né? Tanto é que vocês viram Que caiu o calhar dos vídeos esses dias Foi mal E eu tô tentando melhorar Não sei se vai dar Mas eu tô tentando Juro por Deus É isso Feliz Natal com todos vocês Vai ter vídeo ainda assim Antes do ano novo Vai, vai, vai Claro que vai Eu tô ano novo pra vocês Tranquilo É isso Valeu, falou e fui Tchau